Seja muito bem-vindo, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna e hoje eu vou responder a dúvida do Flávio. O Flávio me mandou aquela questão ali que é simplesmente para somar e subtrair frações algébricas, muito simples de fazer. Então vamos lá. Bom, Flávio, para que a gente possa somar ou subtrair frações quaisquer, eu preciso ter o mesmo denominador entre elas. Por quê? Ok, tendo o mesmo denominador, basta que eu repita esse denominador e faça a operação somente com a parte de cima, só com os numeradores. Mas não é o caso. Ali eu tenho 3Y, 4Y e 2Y, não é o mesmo denominador. Apesar de ter a mesma letra, o que já é um sinal de que vai ficar mais fácil a nossa questão. Bom, os nossos denominadores ali são três monômios, são três termos simples, não tem uma soma, uma subtração na parte de baixo. E aí, basta que eu faça o MMC tanto dos números quanto das letras. Como a letra é a mesma, basta que eu repita ela, vai ter o Y ali no nosso MMC. Então eu vou fazer o MMC apenas dos números 2, 4 e 3, tá? Então vamos lá. Começando fazendo o MMC de 2, 4, 3. Se lembram, né, como é que a gente faz esse MMC? Vou dividir por 2, aqui vai dar 1, 4 dividido por 2 dá 2, o 3 não dá, nós repetimos. Vou dividir por 2 de novo, 1, 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 2 não dá, eu repito. E agora eu vou dividir por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Multiplicamos aqui os resultados, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então Flávio, nosso MMC vai ser 12 e aí a gente repete a letra, então no caso 12Y, tá? Então vai ficar aqui ó, 12Y para a primeira, repete o sinal, menos 12Y para a segunda, repete o sinal, mais 12Y para a terceira. E aí nós vamos fazer igualzinho fazemos para MMC de frações normais. Nós vamos agora esse MMC dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, tá? Então vamos lá, vou fazer 12Y dividido por 3Y, então 12Y dividido por 3Y, então repare, vou fazer o 12 dividido por 3, que vai dar 4, e o Y nós vamos poder cancelar, uma vez que eu tenho só um termozinho grudado nele, né? Não tem 12 mais Y dividido por 3 mais Y, é desse jeito com mais e menos, não poderia cortar. Quando tá grudado assim, multiplicando e eu tenho a mesma letra em cima e embaixo, nós podemos cancelar, tá? Então 12Y dividido por 3Y vai dar 4, então 4 vezes 2X, 4 vezes 2, 8 e repete o X, menos 12Y dividido por 4Y. Mesma coisa ali do Y que vai cortar, Y dividido por 4Y vai dar 3, então 3 vezes X, 3X, certo Flávia? Bom, última fração, 12Y dividido por 2Y, o Y cancelamos, 12 dividido por 2, 6, 6 agora vezes 3X, 6 vezes 3, 18X, ok? E agora Flávio, pra finalizar, nós vamos repetir esse 12Y, ele se mantém e basta fazer o cálculo com os numeradores. Uma vez que os denominadores também tem a mesma letra, eu vou poder somar e subtrair esses 3 termos. Então 8 menos 3, 8X menos 3X, 5X, 5X mais 18X, 23X. Então Flávio, essa é a nossa resposta, não há mais o que fazer, não tem como simplificar. E chegamos a essa conclusão, que a soma e a subtração, ou seja, a simplificação dessas 3 frações, resulta em 23X sobre 12Y. Espero muito que você tenha gostado e se inscreva no canal se você não é inscrito. Beijo Flávio!